E aí, 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 o SC Folia E aí, 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 vai amanhecer Arrastando a multidão no sítio Sebastião Arrastando o folião até cair no chão No empaludo os animais, os foliões de um a um O cantar do galo, cor, cor, cor e pó O berro da cabra, pé, 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 pé O mogi do gado, mu, 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 mu E aí, 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 o SC Folia E aí, 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 vai amanhecer Arrastando a multidão no sítio Sebastião Arrastando o folião até cair no chão No empaludo os animais, os foliões de um a um No cantar do galo, cor, cor, cor e pó O berro da cabra, pé, 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 pé O mogi do gado, mu, 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 mu Quando chega o carnaval, o sítio todo se agita Vem gente de todo canto, só admira A festa começa, todo mundo grita Eu só saio daqui quando o dia raiar E aí, 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 o SC Folia E aí, 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 vai amanhecer Arrastando a multidão no sítio Sebastião Arrastando o folião até cair no chão No empaludo os animais, os foliões de um a um No cantar do galo, cor, cor, cor e pó O berro da cabra, pé, 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 pé O mogi do gado, mu, 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 mu O, mogi do gado, mu, mu, mu Legenda Adriana Zanotto